Se você esqueceu meus nomes Comece a aguardar cada madrugada que eu te dei Mas resta um pouco mais navios colossais Que nunca deixaram o cais Um pouco mais naufrágio de estrelas no céu Uma razão cega pra viver E um arbusto na praia o léu Se você esqueceu meus erros Revele pra mim onde foi que eu desapareci Mas restam nesses vãos as cinzas que irão Tornar-se a tela de minha alma Um pouco mais um corpo caído nas mãos Silenciosas de uma mulher E um tumulto no coração Mas quando os meus avios vão por aí Lá vão juntos os rios Quando os meus avios vão por aí Lá vão juntos os rios Lá vão juntos os rios Se você esqueceu meus nomes Comece a aguardar cada madrugada que eu te dei Mas resta um pouco mais navios colossais Que nunca deixaram o cais Um pouco mais naufrágio de estrelas no céu Uma razão cega pra viver E um arbusto na praia o léu Mas quando os meus avios vão por aí Lá vão juntos os rios Quando os meus avios vão por aí Lá vão juntos os rios Lá vão juntos os rios Lá vão juntos os rios Legenda por Sônia Ruberti